Eu adoro, que vem-te ver amor, que vem-te ver amor... Epá, eu ia, mas são tantos. Alô, tu costumas pôr a cerveja no pão gelado? É que pauta. Costumo pôr-se em cenoura, mas só cerveja preta. Cerveja bebe-se bem geladinha, caso não saibas. Estás a ver, olha. Eu tenho aqui cerveja preta e cerveja branca. Ruiva, ruiva. Ter as duas no congelador. Ai, ai. Na Alemanha, que é a Altebia. A Altebia, que é a cerveja velha. Que é para onde vocês caminham. Não sei, cara. Qual é a diferença entre um homem e uma mulher? Não há diferenças, são pessoas iguais. Mas há uma pequenina diferença. É que as mulheres, quando ficam mais velhas, querem sempre recaustar tudo. Põem novas mamas, novas pernas, novos olhos. Presta tudo. E a gente, quando fica mais velha, pá, ficamos num espetáculo. Interessantes, pá. Mais curtos. É para brincar um bocadinho, pá. Riam-se que isto faz bem. Agora querem ver as mulheres dar uma grande salva de palmas à gente, vá lá. As senhoras agora batem lá palmas aos homens, vá lá. Agora aos homens eu vou ter palmas às mulheres, vá lá. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. O sol a brilhar, faz-me sonhar. Ver-te na praia a sorrir, faz-me sentir renascer. O sol a brilhar, deixa-me olhar. Não sei se vou resistir. O desejo não vou deprimir, quero te ver. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. É o verão, é o calor, é a marixão, é o amor, é o verão a conversar. E o coração a palpitar, é a razão para te amar. E passamos o dia por ti, e esperando a luz do rolar. Decidimos depois onde vir, porque a noite ainda vai começar. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL